A galera tá perguntando aqui qual que é a melhor época pra arranjar emprego. Tem algumas pessoas que chegaram um pouco... Acho que o Anderson, quanto tempo você tá aqui já? Hoje faz um mês. Um mês, ou seja, ainda tá estudando, não tá trabalhando. Gatiano. Tá. O pessoal que já tá aqui há mais tempo, vamos passar aqui pra quem já teve mais dificuldades, que é o Vitor e a Mayara, que podem dizer. Qual que é a época que vocês acham? Porque assim, até agora, até agora não rolou nada, né? Teve algum... a Mayara já teve algumas experiências, o Vitor é meio que recém-chegado, ainda tá dando aquela engatinhada no inglês, mas o que que vocês sentiram das pessoas que vocês conhecem? Vocês sabem que pessoas que conseguem fácil, outras já têm mais dificuldade, o que que vocês podem dizer até o momento? Pra começar, primeira pergunta, qual o seu nível de inglês? Porque não adianta nada você chegar aqui, igual... Geralmente, a época boa pra poder arrumar emprego aqui é verão, né? Verão, você vê um monte de anúncio e tudo mais, mas se você chegar aqui com o inglês zero, como que você vai conseguir atravessar uma entrevista? Como que você vai conseguir fazer? Então, primeira coisa, qual o seu nível de inglês? E, segundo, a sua área, igual a área de TI, você vê muita vaga, muita vaga. Até pra estudante? Até pra estudante. Inclusive, a gente tava conversando... hoje eu tava conversando com um rapaz que ele veio... Ele tava em Dublin e foi pro Brasil. Do Brasil ele conseguiu emprego e acabou de chegar aqui já com visto de trabalho. Então, ele aplicou aqui como estudante e agora tá trabalhando com visto de trabalho. É porque, assim, o pessoal, igual assim, eu já tive essa visão, ela também provavelmente já teve essa visão. A gente que tava lá no Brasil, que veio pra cá, todo mundo acha, assim, que chega, vou arranjar emprego e mesmo não tendo um inglês tão bom, eu vou conseguir emprego. Não é bem por aí, porque a demanda de emprego aumentou, mas também o número de pessoas que chegaram aqui pra trabalhar aumentou também. Qualificadas também. Só que aí o que acontece? Eles começam a selecionar mais esse tipo de pessoa. A pessoa fala bem o inglês, ok. É estudante? Opa! Não vai ficar aqui tanto tempo na empresa e tal. A pessoa veio pra ficar, tem cidadania europeia ou tem um visto de trabalho? Ok, mas dependendo do tipo de emprego que o pessoal fala aqui que é subemprego, que é trabalhar em pub, trabalhar como cleaner, trabalhar como, sei lá, qualquer outro tipo de coisa, assim, que seja como subemprego, depende muito do nível também do inglês e depende também da pessoa ter sorte ou, às vezes, de ter algum conhecido lá dentro. É só uma coisa. É um emprego na mentalidade do pessoal lá. Porque a mentalidade do pessoal daqui é um emprego normal, a pessoa ganha dinheiro pra viver a vida dela, estudar, e ela merece aquilo e não tem discriminação nenhuma. E aqui você senta igual você vê nos parques aí, cheio de gente, você senta no mesmo lugar que você senta com médico, com advogado, com dono de empresa, com pessoa que trabalha com cleaner, isso não faz diferença. Não tem essa diferença salarial aqui, não existe o rico muito rico e o pobre muito pobre. Aqui sempre tem uma pessoa assim que ganha bem, igual um salário mínimo aqui é um salário mínimo de verdade. Porque você consegue pagar um aluguel bom, você consegue comer comida boa, você consegue lazer. O salário mínimo aqui, ele consegue te proporcionar o lazer que você quer. Essa é a diferença. No Brasil as pessoas não têm esse tipo de cultura. O que você consegue fazer com o salário mínimo no Brasil? Pagar um aluguel e olha lá. Mas aqui não é isso. Então não tem essa questão de diferença salarial, igual, por exemplo, de uma pessoa que trabalha como operador e um gerente. A diferença salarial vai ser de mil, dois mil euros por mês no máximo. Claro que é muito dinheiro. É, é muito dinheiro, dá pra fazer muita coisa com isso. Mas não é igual no Brasil, que a diferença é de vinte mil reais, dez mil reais. Eu acho que o pessoal tem no Brasil, fica com a mentalidade de, ah não, eu vou disposto a fazer qualquer coisa. A qualquer trabalho. Mas tem muita gente aqui que vai fazer qualquer trabalho. Então assim, tem muito, tem cor que tem muitos imigrantes de outros lugares. Então por isso que o nível do inglês é importante. Porque vai ter muito polonês, vai ter muita gente do leste europeu, vai ter muita gente de outras partes da Europa, de Oceania, indiano. Então vai ter muita gente, muito imigrante que vai estar disposta a pegar qualquer tipo de trabalho. Então depende do seu nível de inglês. O menino da minha sala, por exemplo, que é de construção intermediário. No segundo dia que ele distribuiu o currículo, ele conseguiu. No segundo dia, num trabalho, num restaurante, pra trabalhar de trabalho básico, fazendo tudo. Limpeza, comida, ajudante, garçom, tudo. Mas ele conseguiu no segundo dia. Tem gente que procura por um mês e não acha. Então, depende do nível de inglês, depende da sorte, depende de indicação. Bom, eu quando eu cadastrei meu currículo no site da Abitran, por exemplo, que é uma empresa de telemarketing aqui. Eles me ligaram duas horas depois e falaram que tinham gostado muito do meu currículo, que eu já tinha experiência com atendimento ao cliente, com call center. E fez uma entrevista comigo por telefone primeiro. Gostei, passou, gostaram de mim, eu passei. Aí, agendaram comigo a entrevista pessoal na empresa. Isso era numa sexta-feira, a entrevista era na terça, porque o segundo era feriado. Foi ótimo. Toda feliz, fui, comprei roupa social pra poder ir lá, né? Uma gastar fortuna, porque não tinha, na época, terninho na pênis, então eu tive que comprar no Danis. Então, paguei caro. Aí, comprei bonitinho, tô toda arrumada. Aí, na terça-feira de manhã, a menina me liga. Olha, eu só esqueci de te perguntar uma coisa. Qual o seu visto? Aí, eu falei, olha, deixa eu te explicar. Eu já apliquei pro Stanford, porque o meu marido é cidadão europeu. E eu só tô aguardando chegar o documento pra mim, mas com o visto de estudante eu posso trabalhar full-time. Me dá essa oportunidade, me dá essa chance. A pessoa falou, olha, infelizmente, a empresa só aceita full-time e só aceita quem tem, pelo menos, Stanford. Porque é uma empresa maior, é um trabalho permanente. Então, só que falou também assim, vou te dar meu contato, quando chegar o Stanford por você, você me liga, você entra em contato comigo. Então, assim, emprego tem. Você só tem que saber como procurar. Igual como a gente veio pra ficar, eu tô aplicando mais pra vagas permanentes, mas também aplico pra outras. Já fiz uma entrevista num negócio de pizzaria, que tem que ir perto do correio também. Tô só aguardando, o Vitor também já fez um teste. Então, assim, é só questão de aguardar, de esperar. E correr atrás, e manda currículo, e vai, e pergunta pra todo mundo. Não vem pensando, véi, só quero trabalhar na minha área. Desiste disso, desiste. Não coloca porque você vai se frustrar, porque não tem jeito. Pensa no inglês, que qualquer trabalho, você vai ter que falar inglês, você vai aprender inglês. Foca no inglês, foca que você vai ganhar euro. Então, já ajuda muito. Então, vem disposto a aprender, disposto a trabalhar em qualquer lugar, qualquer área, que vai ser sucesso. Você não vai aproveitar. Eu? Não, o Pablo. Ah, sim. O Pablo. Como é que é? O Pablo é um caso, vamos dizer, esporádico. É, não vamos dizer que não acontece com frequência. Acontece sim, na verdade, né? Existem pessoas que demoram. Eu conheço muita gente que ficaram meses procurando trabalho. E pessoas que conseguiram... Estão no lugar certo e na hora certa. É, e pessoas que conseguiram na mesma hora, assim. Saiu procurando, o cara parou no primeiro lugar, lá estava precisando, entregou. Não, pode fazer o teste agora? Posso. Então, vai, começa. Aliás, começa amanhã já, tá? Tipo, rola isso. Mas, é aquela coisa. Você tem que ser positivo, aquela coisa toda. O Pablo foi um caso desse. Conta aí, como é que foi? Então, eu tô aqui há dois meses. No primeiro mês, eu cheguei pra imprimir o meu currículo. Resolvi conversar com o gerente do mesmo lugar que eu imprimi o currículo. Cheguei na sinceridade, foi assim, ó, não tenho inglês bom. Tô disposto a aprender, acabei de chegar. Trabalho de graça, mas me dá uma oportunidade, tô disposto a aprender. Ele me ligou no dia seguinte, você vai começar na segunda. Era numa quinta, você vai começar na segunda que vem. Você pode vir com uma camisa preta. Aí, eu, beleza, vambora. Por enquanto, tô de work experience, porque eu nunca trabalhei num café. Então, eu tô aprendendo ainda, tipo, como que funciona. Já aprendi, trabalho no caixa. Mas você recebe por isso? Eu recebo gorjetas, não preciso fazer compra mais, porque eu como tudo no café, eu posso levar as paradas pra casa. Não tenho gasto nenhum mais, tipo, eu não preciso fazer compra no supermercado. E o inglês, porque pra mim, cara, eu vim do Brasil pensando em trabalho voluntário, só pra crescer, tipo, pra melhorar o meu inglês. Mas, cheguei aqui, eu consegui um trabalho, querendo ou não, tenho chance de ser contratado. E, cara, eu adoro trabalhar lá, igual eu falei, comecei na cozinha, lavando o prato. Com uma semana, eu estou caixa. Então, tipo, tenho oportunidade, converso, aprendo muito inglês. Você tá em que nível de inglês? Eu cheguei no intermediate, com três semanas, depois também com trabalho, eu já tô no upper. Em um mês. Que legal. Então, ajuda muito. Vem, vem com uma meta, aprender inglês, não pensa, tipo, ah, trabalho em, ah, tipo, ah, sou engenheiro. Ah, quero trabalhar só com engenharia. Você não vai conseguir. Depende do inglês que você tenha, você não vai conseguir. Só avançado ou fluente que consegue. Infelizmente, não tem jeito. Mas, pra mim, já é mais do suficiente, porque a minha intenção era essa, era só inglês. Então, vem só com essa mentalidade que vai ser a melhor coisa pra vocês. Alguém quer incluir alguma coisa? Eu acho que complementar mesmo, né? O que o Pablo falou agora. Eu acho que muita gente acaba perdendo o foco nisso, né? Tipo, a gente vê muita gente chegar e fica desesperado por causa de trabalho, sabe? Tipo, e vem, tipo, a gente sabe o esforço, né? Todo mundo aqui é intercambista ou foi intercambista, né? Tipo, passou por essa experiência. A gente sabe que você gasta muito, né? Tem que se desfazer de coisas no Brasil e vem pra cá. Mas também chegar aqui e, pô, tudo que você pensa é trabalho, 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 trabalho. E você acaba não curtindo o intercâmbio, você acaba não aprendendo o idioma, né? E acho que tudo tem que ter um, sabe, um passo a passo, sabe? Primeiro você resolve a sua vida com a imigração, aprende o idioma e as coisas vão fluir, né? Tipo, eu pedi pra falar até o quanto tempo que ele levou, porque pra mim foi o oposto dele, né? Tipo, eu levei cinco meses pra conseguir a primeira experiência por indicação. Então, tipo, eu cheguei no finalmente assim, sabe? E achando que ia voltar pra casa com seis meses, né? Eu tava achando isso. Mas, por outro lado, a gente tava bem contente, bem feliz, porque o principal que era o idioma, eu saí dominando, né? Falei, meu, eu consigo conversar tranquilamente. Passei por entrevista e não tive vergonha de fazer entrevista aqui. Então, isso acho que é o que acrescenta, né? Acho que é isso que tem que ter em mente mesmo. Você não sai do Brasil pra arrumar um emprego aqui. A intenção do intercâmbio é você sair pra aprender o inglês. O emprego aqui é consequência. Então, tipo, se você conseguiu, ótimo. Vai te ajudar muito. Você vai economizar muita coisa, porque você vai receber. Mas o foco é o inglês. Você tem que sair daí com o foco do inglês. Só isso. Posso falar uma outra coisa? A gente, hoje, trabalhando com a NJ, a gente vê bastante gente, assim, que tem essa vontade de morar fora do Brasil. Eu entendo, eu respeito. Mas tem muita gente que vem querendo juntar dinheiro. Eu acho que a Irlanda não é um lugar pra juntar dinheiro. Acho que o intercâmbio, no modo geral, tá difícil de juntar dinheiro. Sim. Então, o que a gente sugere e recomenda é, realmente, o que o pessoal falou agora, né? Fazer o intercâmbio, estudar, viajar, conhecer outras pessoas. Se der, juntar dinheiro. Mas eu acho difícil. Sinceramente, acho difícil. Tá, o Gás tá viajando. O Gás tá vivendo bem aqui. É, eu acho que... O melhor mês pra trabalho, o que o pessoal pergunta, eu acho que é o verão. Não tem, não tem. Sim, sim. A gente chega no inverno aqui, não é todo mundo que precisa ir de trabalho. Então, no verão, o pessoal tá aqui. Porque, com relação a café, é o contrário. Sim. Porque o café, geralmente, no verão, as pessoas não tomam café. Elas preferem ir pro parque. Ou ir tomar um sorvete, entendeu? Olha, eu posso dizer com prioridade isso. Que eu trabalhei num café durante um ano e meio. Nossa. E, realmente, eu comecei... Eu comecei em... Quando foi? Eu comecei em... Em fevereiro, trabalhar num café. E era frio. Bastante frio. E eu comecei na pior época. Era o mês mais frio. E era o restaurante que mais bombava, assim, no inverno. Era o restaurante que eu trabalhava lá. E eu, sem experiência nem nada. Foi uma época bem difícil. E quando bateu o verão, deu aquela... Uma aliviada, assim. E aí vai todo mundo pros pubs, pra praia, pra restaurante. Essas coisas onde que... Acho que tem mais movimento, né? Mas eu acho que depende do setor, né? Porque, por exemplo, hotel tá bombando agora. Hotel, eles estão desesperados procurando housekeeping. Qualquer coisa pra hotel. Hotel, pub, restaurante. Acho que agora, no verão, assim, é onde abre muita vaga aqui no centro. A gente anda no centro de Corp. A gente vê muita placa pegando agora. É bem diferente da época que a gente chegou. A gente chegou bem no inverno, né? Chegamos em outubro. O final do ano também é uma época muito boa, por causa do Natal. Então, o comércio, né? Em geral, tá contratando. Mas eu só comecei a procurar trabalho em janeiro, né? Nos primeiros três meses eu tava ali focado no idioma. E tinha pra procurar trabalho em janeiro. E janeiro é uma época horrível. Aí, acho que é mais fácil responder isso. É, isso é verdade. É, realmente, o hotel é uma, é uma, é uma grande sacada no verão, assim. Então, até os alunos da Enjoy, lá em Gaui, que tão, tavam desempregados aí, o pessoal que chegou há um mês, dois meses. Estão todos trabalhando no hotel, cara. Impressionante, assim. E tudo indicação de, dos próprios alunos, assim. Um trabalhando lá de housekeeping. Ah, tá precisando de dois aqui no meu hotel. Quem tá, enfim? Bota no grupo lá, pá. E tá lá trabalhando. Legal. O que mais que tá faltando? O Cadu perguntou ainda sobre esse negócio de trabalho. Cursos pra ajudar a arranjar emprego aqui. Se chegar com alguma experiência. Cursos. Peraí, 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 peraí. Eu fiz. Fez. Você fez curso? Eu fiz, mas eu não procurei emprego. Então, eu não tô nessa, gente. Mas acabou de chegar também, né? É, eu tô só por enquanto. Estudando, conhecendo, gastando. Pra depois correr atrás do dinheiro. Não. Em geral, ter curso na área de alimentação, eu acho que é vago. Fazer sanduíche, fazer drink, seja drink gelado ou quente, igual café, com barista. Qualquer coisa nessa área de alimentação, eu acho que é uma boa. Vale a pena. Tem uma pergunta bem geral aqui. Não, peraí, peraí. Só pra concluir. Em relação a cursos, eu acho que realmente vale a pena fazer curso de qualquer área. De restaurante, café, como o Pablo falou. Pra você ter experiência, pra você não chegar e ficar marcando como eu fiquei. É, apesar de que eu fiz bastante coisa no Brasil, mas aqui o ritmo é muito mais pesado. Eu acho que é diferente o ritmo do Brasil e aqui. Realmente, se você for procurar alguma coisa, acho que talvez nem um curso, mas se você quiser, por exemplo, a gente tem um aluno, que inclusive foi o primeiro aluno da Enjoy. Ele pagou, acho que o curso dele em março de 2015 e chegou esse ano. E ele passou esse ano todo se preparando pro intercâmbio dele. E ele trabalhou durante quatro meses num restaurante lá no Rio de Janeiro. Em vez de ele fazer o curso, ele foi lá, não, eu quero trabalhar de kit importer. Não que ele não tinha condições, mas que ele precisava ter experiência, porque ele sabia que era o trabalho mais fácil, principalmente pros meninos, né? E além de tudo, claro, que quando vocês chegarem aqui na Irlanda, vocês vão ter um workshop sobre trabalho no exterior, onde te dá pelo menos uma dimensão um pouco maior do que é a realidade de trabalho no exterior, trabalho na Irlanda, a gente que já passou por isso. Então, é um curso bem... não é um curso, é mais assim... Uma conversa. Uma conversa de autoajuda. Vocês participaram, o que vocês puderam avaliar? Eu não participei, eu participei. É uma conversa, é bem interessante, porque tem gente que acabou de chegar, tem gente que chegou há mais tempo, e tem as dicas de lugar pra procurar, como se preparar, como se portar. É uma coisa que... Como se vestir. Igual a questão do Pablo, por exemplo. É uma questão muito comum, você começar trabalhando de graça. O menino da minha sala, que eu tava conversando com o Pablo antes, ele trabalha também uma semana ou dez dias no restaurante de graça. Mas você não trabalha de graça, é uma experiência de trabalho. Depois de dez dias, o restaurante contratou ele. Então, é uma coisa que você não tá muito acostumado com isso no Brasil. Você pensa assim, não, vou trabalhar de graça, não vou receber. Mas aqui é uma coisa que é mais ou menos comum. Você trabalhar primeiro, ver como é que é, aprender e ser contratado. Então, você aprende essas coisas, como se portar, como conversar, se oferecer pra trabalhar antes, se oferecer pra aprender antes. O workshop é ótimo. E conversa muito com o pessoal. Deixa eu perguntar pra Mayara e pro Vitor, que estavam aqui já há um tempinho. Aí depois participaram do workshop. Vocês acham que acrescentou alguma coisa pra vocês? Na verdade, eu participei do workshop online, né? Lá em Trolli. O Vitor ainda não teve a possibilidade, a oportunidade. Então, mas eu participei online, caindo, voltando, porque de Trolli não teve como. Mas ajuda bastante. Tem muita dica de site, como você procurar, dica de como montar currículo, modelos. E assim, é todo mundo, um ajudando o outro. Mas o mais importante aqui é você fazer contato. Mas você teve um contato com a Anny direto, né? Depois disso, por causa dessa queda, né? Sim. E você acha que ela acrescentou alguma coisa pra vocês? Sim, com certeza. Ela dá muita dica, assim, o mais interessante, aqui quando tem o workshop, você tem a oportunidade de sentar com as pessoas e ver, assim, qual área que você quer trabalhar. Você quer trabalhar na área de hotelaria? Então, o seu currículo é diferente de uma pessoa que vai trabalhar na área de café, por exemplo. É completamente diferente. Então, ela dá essa diferença, mostra pra você qual que é a diferença de você trabalhar nessa área, de você trabalhar na outra. Como que você vai montar o seu currículo formato, é diferente. As palavras-chaves. As palavras-chaves. Isso tudo varia bastante. Legal. Mas faz muita diferença. O que mais aí, doutor Daniel? Acho que tem uma que você vai saber, Cauê, talvez. Existe algum órgão na Irlanda que ajude a empreender? Empreender? Existe, existe. Existe um órgão... É o Sandro que perguntou, o Sandro é a Lívia que tá assessorando ele. Deixa eu dar um oi. Oi, Sandro e Flávia. Já conhece a Lívia, Sandro? Sim. Eles vão chegar em corte em novembro. Tá, bacana. Se preparem, vem bem encapuzado. Prepara pra chuva. Prepara pra chuva. Não, tem, tem sim. Assim, o foco da Enjoy é com os estudos. Obviamente que a gente ajuda o pessoal com tudo que eles precisarem, principalmente dando dicas sobre trabalho, sobre essas coisas todas. E a galera que vem pra estudar já com o objetivo de aprender o inglês justamente porque quer ficar no país. Então a gente tem amigos hoje em dia, né, que estão morando aqui, que vieram pela Enjoy, que estudaram, hoje estão estabelecidos aqui na Irlanda. E a gente ajudou com todo o processo. Não é algo, não é o objetivo, mas é obviamente que a gente vai orientar. Então existem alguns órgãos, sim. Mas isso é algo que nessa situação, né, nessa live a gente prefere falar mais sobre a adaptação do estudante, no modo geral, do que pra galera que tá vindo mesmo pra tentar alguma coisa, abrir um negócio, ou empreender, ou enfim, morar de vez. Pode ser? É, duas perguntas aí das meninas, acho que ir pras meninas. Primeiro, quanto custa o corte de cabelo? E como vocês se viram pra fazer sobrancelha? E tratamento de beleza em geral aí? Como que é a King Cork? A gente, eu pelo menos... É... E aí... É... Obrigado.